Olha, pessoal, eu quero tentar explicar aqui, foi votado esse ano um projeto de lei que chegou à minha mesa para sanção ou veto. Obviamente é sobre Covid. E lá, um dos artigos falava o seguinte, que os produtos para combater o Covid, produzidos nos Estados Unidos, Japão, União Europeia e China, caso chegasse ao Brasil, a Anvisa teria 72 horas para homologar e autorizar a distribuição e aplicação. Eu vetei esse dispositivo, vetei. O Congresso derrubou o veto. Então, olha só, nós temos aí uma, não digo uma guerra, né? Alguns impasses sobre vacina. A Anvisa é independente. Não adianta um governadorzinho aí, nós sabemos quem quer, ficar criticando a Anvisa, porque a Anvisa é independente. Quem conhece a Anvisa hoje em dia, tira o chapéu, levando-se em conta, alguns dos integrantes que ocuparam a Anvisa. Era uma coisa terrível. Não quero acusar todos os integrantes da Anvisa, mas alguns estavam lá por outros interesses. A Anvisa hoje em dia deu uma verdadeira aula de patriotismo, de amor ao próximo, de humanismo no tocante ao vírus. Tomaram decisões virando noite. Fizeram muita coisa. Agora, essa lei, obrigando a Anvisa, em 72 horas, homologar e distribuir produtos que sejam certificados em outros países, aí não compete a mim interferir nisso. Eu, o que depender de mim, certo? Eu, homologo, depender de mim, deixar bem claro, depois de qualquer medicamento, entre eles vacina, né, que não é medicamento, é uma vacina, para prevenir uma doença, passar pela saúde e for certificado pela Anvisa, o governo federal vai comprar esse material e vai colocar à disposição da população, de forma gratuita e voluntária. Então, há uma preocupação de todo mundo, que interesses outros podem estar envolvidos nessa questão da vacina. É muito interesse de um governador aí em querer salvar vidas. Muito interesse dele. Fico até preocupado. Eu acho que ele, se morrer hoje, vai para o céu, porque é um santo esse cara aí. Está tão preocupado em salvar vidas. É um santo da calça apertada. Tá certo? Mas tudo bem. A questão é séria. Temos que ter responsabilidade nisso aí. E não é falar que vou brigar, vou fazer, vou fazer aquilo. Eu acho, com todo o respeito ao parlamento, que eu fui parlamentar também, a derrubada desse veto meu não foi bem-vindo. Nós não queremos atrasar nada. Tanto é que, uma vez certificado pela Anvisa, qualquer medicamento, qualquer vacina, da nossa parte, imediatamente, nós providenciaremos a compra e um programa, um plano nacional de imunização está praticamente pronto na saúde para a gente vacinar. Eu não vou perguntar aqui para o Milton ou para o Nadalim, né? Se eles vão tomar vacina ou não. Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. E tenho certeza que o parlamento não vai criar dificuldade para quem porventura não queira tomar vacina. Porque quem não tomar vacina, se ela for eficaz, se for duradoura, se for confiável, né? Quem não tomar, está fazendo mal para si mesmo. E quem tomar vacina, não vai ser infectado. Então, não tem que preocupar. Se 200 caras aqui, quem trabalha comigo, não tomou e eu tomei, eu estou safo. Vocês que não tomaram, é o problema de vocês. E a questão da vacina obrigatória, outro dia eu botei na minha página no Facebook, né? Estava com um cachorro do meu lado, vacina obrigatória só para o Faísca. O mundo caiu na minha cabeça. Dizendo que eu queria vacinar obrigatoriamente contra a Covid, o cachorro. Cachorro é vacinante rábica, pô. Você não pode falar nada que se leva para a maldade o tempo todo. Tudo que se fala é para a maldade. Ele está desprezando os mortos, ele está ignorando, está fazendo pouco caso, está sendo prepotente. O tempo todo, né? Uma parte, eu vou falar Globo, Folha, Estadão, é o tempo todo fazendo isso aí. Não trato essa questão, esses órgãos de imprensa, com responsabilidade que tem que ter. Eu tenho responsabilidade. E vi muita gente, muito ministro meu falando, médico, falando que não toma vacina de forma obrigatória. E agora, o que a gente espera que aconteça? Que o país que esteja colocando à disposição essa vacina para nós, paga, comprada, aplique nos seus. O país X, por exemplo, a vacina é muito boa. Quantos habitantes tem que ter o seu país? Tem 20 milhões de habitantes. Alguém tomou a vacina? Não. Você vai tomar aqui? Agora, é uma decisão pessoal. Nós não sabemos, ninguém sabe ainda, nem conhece o vírus direito. Qual é o possível efeito colateral do vírus? Cada um pode pensar um milhão de coisas. É um direito dele. Agora, obrigar o cidadão a tomar a vacina. Ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte. Não vai poder... Ajuda aí. Abre conta no Banco do Brasil. Ajuda aí. Não pode fazer concurso público. Não pode viajar de avião. Isso aí é uma ditadura, pô. E quem defende isso é um ditador. Ou então, ele é um falso ditador que está afim de fazer negócio. Estou deixando claro? Está afim de fazer negócio. Com a vida dos outros. Está todo mundo preocupado com os efeitos do vírus. Um dos efeitos, né? Para quem tem comorbidade, uma idade avançada. Eu estou no grupo de idade avançada. Pode ser óbito. Lamenta. Pode ser. Agora, tem muita gente de idosa que está em casa e está guardando a vacina e diz que vai tomar qualquer vacina. É o direito dele. Nós vamos oferecer a vacina. Mas, tem que passar pela Anvisa. E a Anvisa é algo sério. Tem um diretor presente sério lá. O doutor aí, Barra. Antônio Barra. É uma pessoa séria. Médico. Teve na ativa uns quarenta e poucos anos. Trabalhando na Marinha do Brasil. Um hominante. E quer e faz a coisa séria. É igual essa história de seis milhões de doses que vão vencer em janeiro. O Pazuello, nosso ministro da Saúde, foi no Congresso hoje. Está previsto ali. Foi no Congresso. Explicou que a validade de janeiro é de uma caixa sobre o salário que estava lá. A validade é até 2021 e 2022. nada vai vencer. E o que acontece com esses testes? Você distribui para estado e município de acordo com o pedido. E de acordo com o estudo que se faz em saúde. Olha, se o município tem 10 mil habitantes e pediu aí 20 mil, a coisa está errada. Entra em contato com o secretário. Houve algum erro aí. Vamos acertar. Agora, os seis milhões de doses que estão à disposição em São Paulo é que não houve pedido. Agora, vão ser usados com toda a certeza sim. Tem estado, tem município que diz eu quero até aplicar aqui o teste para saber quem está contaminando ou não, mas não temos efetivo para fazer esse tipo de trabalho. Mas tudo bem.